Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim falar pra vocês de um site chamado ThreadUp que é um site de roupas usadas e eu acho que vale muito a pena por isso que eu resolvi falar pra vocês eu ouvi falar do ThreadUp através do Youtube um monte de blogueira e guru do Youtube estavam falando dele e eu resolvi dar uma olhada eu tinha várias roupas que eu ia dar pra fazer doação e tal algumas roupas que eu nunca nem tinha usado porque não cabiam mais em mim ou porque eu acabei mudando de ideia com relação ao modelo e tal e eu tinha essas roupas e eu não sabia o que fazer eu tava pensando em doar pras amigas mas as amigas não tem o mesmo tamanho que você ou o mesmo gosto e então eu resolvi experimentar eles me mandaram uma sacola eles mandaram uma sacola com etiqueta já com o seu número e tal você enche a sacola de tudo que você quer doar quando chega lá na empresa eles tem uma equipe que verificam todas as roupas e eles separam só as roupas de ótimo estado então aí eles mandam pra você a lista das roupas das suas roupas que vão ser vendidas e o valor de cada uma e aí você pode escolher o que você faz com o dinheiro eles podem lhe mandar eu acho que eles fazem transferência pelo Paypal não sei se mandam pra sua conta mas eles podem lhe mandar o dinheiro ou eles podem deixar o crédito lá no site e você pode usar futuramente com roupa então o que eu fiz foi em vez de pedir o dinheiro acho que na minha primeira sacola eu acho que eu fiquei com 25 dólares nem tudo eles aceitam o que eles não aceitam eles mandam pra doação é... todas as que precisam né de doação o que eu faria realmente eu sempre fiz isso enchi a minha sacola de coisa e ia naquelas caixas que tem aqui nos Estados Unidos eles tem umas... parece um negócio de lixo assim bem grandão que você coloca dentro com sacola de roupa então eles mandam pra... pra onde precisa de doação de roupa e calçado então ao invés de fazer isso eu mandei pra eles e o que viesse pra mim era lucro então veio, acho que a primeira vez foi 25 dólares as coisas que eles acham que não dá pra vender as coisas que eles acham que não dá pra vender você pode escolher se você quer que eles devolvam ou se eles... se você quer que eles doem como... pra... mas pra devolver você tem que pagar uma taxa que acho que é de 13 dólares que é a taxa do envio de volta pra você eu resolvi não fazer isso porque eu... já eram coisas que eu ia doar de todo jeito então a primeira vez eu ganhei 25 a segunda vez acho que foram 40 e poucos dólares então eu tinha esse crédito lá e eu vou mostrar pra vocês que o que é que eu fiz com esse crédito eu comprei mais coisas eu tava procurando roupa de maternidade na verdade, né? porque eu não tava... roupa de maternidade são coisas que você não vai usar pro resto da sua vida você vai usar enquanto você tá grávida e depois você vai parar de usar porque vai ficar muito grande sei lá talvez você use alguns meses depois de ter o bebê porque o seu corpo não volta logo ao normal, né? mas aí eu vou mostrar pra vocês o que é que eu comprei lá a maioria foram coisas que eu comprei pensando na amamentação e depois que eu tiver o bebê roupas de fácil acesso pra poder amamentar então eu vou mostrar as blusinhas pra... eu vou mostrar as blusinhas que eu comprei pensando em amamentar comprei essa... essa... eu comprei essa ela é um tecidinho assim bem fresquinho e eu procurei sempre essas que tem um decote V que dá pra você só colocar o peito pra fora e dar de mamar pro bebê então essa daqui eu acho que ela era 10 dólares ou alguma coisa assim e tá em perfeito estágio gente nem parece que foi usada e tá... às vezes nem é usada às vezes eles mandam pra lá sem ser usada comprei essa aqui também e gente eu comprei essas mais folgadinhas assim porque eu sei que a barriguinha não vai voltar ao normal assim que eu... que eu tiver o bebê então elas dão uma disfarçada essa daqui tem um drapeado assim na barriga que eu acho que é legal pra disfarçar e ela também vê e ela... ela é assim traspassada na frente então dá pra colocar o peito pra fora e dar de mamar eu comprei esta essa daqui é a única que é de maternidade mesmo é da Motherhood essa aqui é um pouquinho mais quente eu tava pensando eu vou ter o bebê no final da primavera quase início do verão mas essa daqui vai servir pra mais na frente e até pra agora quando eu tô grávida porque ela tem espaço aqui embaixo pra barriga e ela tem uns esses negocinhos assim de amarrar atrás aí você ajusta o tamanho e ela também é traspassada na frente que dá pra amamentar comprei esta todas essas de malha fresquinha assim pra eu aproveitar o verão essa daqui também bem fácil de pôr o peito pra fora e amamentar e esse último aqui foi um vestido que eu comprei que eu pretendo levar pra maternidade eu vou ter o bebê no meio da primavera então eu pretendo sair e eu não sei como vai ser o parto se Deus quiser vai ser um parto normal parto natural eu quero mas caso aconteça alguma coisa algum problema e tal e tiver que ser cesário eu ouvi dizer que mulher não vai não aguenta colocar calça por causa do ponto e tal Deus me livre eu não quero cesário de jeito nenhum mas se tiver esse vai ser eu estou pensando em vestir esse vestido é um vestido um maxi dress um vestido longo assim cores bem cheguei pra primavera mas eu achei que é legal de sair da maternidade com ele porque ele é bem fresquinho ele não agarra em nada ele também dá pra amamentar e eu comprei um vestido esse aqui é um vestido de incentivo pra voltar pro meu corpo depois de ter o bebê porque esse aqui é o meu tamanho antes da gravidez eu sei que eu não vou usar ele assim que eu tiver o bebê mas esse aqui vai ser meu incentivo pra voltar o meu corpo que eu achei ele muito lindo gente olha ele é assim escurinho na parte de cima e ele vai ficando mais claro embaixo e ele é drapeado aqui também e eu achei ele é muito lindo então foram esses tem mais uma coisa que eu comprei eu comprei esse chapéuzinho aqui pro bebê pro Daniel o Daniel vai nascer quase no verão e quando ele tiver maiorzinho assim os dois meses eu acho que eu levo ele pra piscina e novinho 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 não parece nunca que foi usado esse chapéuzinho com uma baleiazinha assim na frente tudo isso aqui que eu comprei com meu crédito ficou por 3 dólares incluindo o frete não paguei nada mais por todas essas peças e eu achei que valeu muito a pena porque era um crédito mesmo era um dinheiro que eu não ia ter e um dinheiro que eu não deseposei no meu bolso então gente eu vou deixar o link aqui dos thread up pra quem mora nos Estados Unidos e quiser tiver roupa em casa pra mandar pra eles você não precisa comprar na você não precisa comprar no site com dinheiro você pode pegar o dinheiro só então cansei eu espero que vocês tenham gostado e eu vejo vocês no próximo vídeo beijo tchau